Olá galera do canal do Locospira, tudo bem com vocês? Como colocar o S8 Plus aí em modo download, pessoal? Como colocar ele em modo download? Primeiramente vocês vão segurar o botão bit aqui, ó Esse botãozinho aqui e o botão de menos e o botão power Os três ao mesmo tempo aqui, ó Pressiona, ó Ao mesmo tempo Bom, entrou em modo download e aperta o botão de volume mais Então o celular está em modo download, pessoal Valeu!